A TV RioNet e a Defesa Civil de Rio do Oeste vão estar trazendo informações e imagens pra você da nossa cidade e do nosso interior. Vamos estar trazendo também a medição do Rio Itajaí do Oeste, Defesa Civil de Rio do Oeste e TV RioNet, de plantão, trazendo informações pra nossa cidade e pro nosso interior de Rio do Oeste. Última medição do Rio Itajaí do Oeste, às 18 horas, 8 metros e 86 centímetros. A TV Rio de Janeiro